Nós te seguimos agora com dois poemas do Sr. Pierre Laufer que vai apresentar para a Sra. Lucille Rasset. A história conta que, em anos 40, o inimigo se aponta a Pierre Laufer da gente de onde está. E Pierre respondeu Caminho tem barranca, tem uma vista tira que o terco tranca nanta vira cara mira que o desprezio ola dan corecansa nanampia den eterno alabanza. Caminho tem caduixi, o que o vento canta himno duixi e tem lanta, para o anta, para o anta siglo não passa só se o queima, riba praça, de lugar, como esta estima. Caminho tem palo que queja, baja na cabeça para o vento sal, e na rama tu te exclama, agua zero. O trupe alta lanta trajadona com seu melodioso canto. Caminho tem cunhú, só o te mirar e jari, com o burico nos te maja para nos traja, cu tur forza, pa di suela seco, nos porranca alimento, cu fé ciego. Caminho da, comitata, assiname ser humilde, cu soffrenta, camustrami, de busca vida honrado, pan, trabou, só ciego, e mais nada, ribu islabou de xelo. Caminho, cu história, a forma de um siglo não passar, harmonia, paz, sonriendo, dentur, rende, e um pida de xelo, abarrabou, de nos vida, ei, da minha pátria, cor só. Amém.